A Polícia Rodoviária Estadual iniciou ontem a Operação Páscoa em todo o Paraná. A ação conta com um efetivo maior de policiais, portanto, nas estradas, para garantir a segurança dos usuários. Para garantir a segurança de todos, a Polícia Militar do Paraná continua com a Operação Páscoa, que teve início nesta quinta-feira. As ações ganham reforço de equipes de todas as unidades, inclusive das especializadas. Todo o litoral acaba sendo reforçado em virtude da vinda de... ...região. Então, não somente que o Batalhão de Polícia Rodoviária, como também outras unidades, acabam reforçando o policiamento em virtude do feriado. O movimento na PR-407 pela manhã desta sexta ainda era tranquilo. As ações devem seguir até as dez horas de segunda-feira. Nas estradas estaduais é intensificado o policiamento de trânsito urbano e rodoviário, nos deslocamentos de turistas e da população local para a prevenção de acidentes e a coibição e repressão às infrações de trânsito. As equipes fazem o policiamento extensivo de trânsito nas áreas e locais de concentração popular, vias, ruas e espaços abertos, para proporcionar tranquilidade e segurança à população. O tenente explica que por aumentar o fluxo de veículos nas rodovias neste período de Páscoa, é que o policiamento é intensificado se comparado aos dias normais. Normalmente, nos feriados e finais de semana, nós temos um grande aumento de fluxo de veículos aqui em nossas rodovias. Com isso, nós intensificamos o policiamento, tanto para questões de fiscalização de trânsito, como atividades de fiscalização nos postos ou mesmo em pontos da rodovia, bem como intensificamos também em virtude da questão de orientação aos usuários e atendimento de acidentes. Então, a principal diferença é essa, de que devido ao número de aumento de veículos aqui em nosso litoral, nós trazemos os policiais para cá para que nós possamos atuar mais efetivamente. As operações acontecem especialmente nas localidades onde há pontos de concentração de turismo e de lazer, em especial na região litorânea. Por isso, é preciso tomar alguns cuidados quando o assunto é pegar as estradas. Principalmente, redobrar a atenção em nossas rodovias. Nós temos muitos acidentes que são causados por desrespeito à sinalização, seja outra passagem em local perigoso ou algum outro desrespeito, bem como excesso de velocidade, consumo de álcool. Então, a maioria dos acidentes giram em torno desses fatores. Então, nós sempre pedimos que os condutores verifiquem os seus veículos, verifiquem toda a situação documental em relação à sua própria CNH também, e redobrem a atenção em nossos estradas para evitar que acidentes ocorram.